Salve galera, vamos embora para mais um dia de Cartola Express, segunda rodada do Campeonato Paulista. Então a gente vai ter jogos terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Então se você quiser receber dicas de Cartola Express toda semana, se inscreva aí no nosso canal para receber notificações e de vídeos novos, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai trazer as análises para os jogos de terça, jogos de quarta e jogos de quinta. Então é só passar um olho por cima de tudo o que vai acontecer, de como é que foi. Quem foram as surpresas e trazer algumas novidades para vocês também, como o nosso plano de sócio da temporada de 2024, que já está aí na área. Caso você queira assinar, é só me chamar, o link está na descrição do vídeo. Eu passo as informações como as escalações, variações e dicas também de prováveis escalações antes mesmo da galera estar sabendo, a gente já está mandando as informações. Show de bola? Então vamos embora para o vídeo. Bom, antes de a gente iniciar a parte do nosso vídeo, queria mostrar para vocês como é que vai funcionar o bannerzinho. Como é que está aqui a situação. Plano de sócio 2024, o que a gente vai entregar nesse grupo? Dicas de Cartola Express. Todo futebol que tiver lá, Champions League, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Campeonato Paulista, Brasileirão, tudo vocês estão por dentro das dicas. Fechou? A análise de SG, que eu gosto de fazer, sempre gosto de analisar, um e-book consultoria. Se você não sabe montar time no Cartola Express, eu faço ali um passo a passo com você, te ensino a montar tudo direitinho. Show? Então tem estratégia para tiro curtas, estratégia que eu utilizo para fazer a montagem do meu time, eu entrego para vocês. Vocês podem fazer suas variações e fazer as alternâncias de quantidade de times que vocês quiserem. Fechou? Então quem quiser, me chama aí, que o link está na descrição do vídeo. É oferta limitada, até não sei até quando que eu vou manter aí esse valor de plano. Fechou? Então vamos embora aí agora, mostrar as nossas bases para essa rodada. Bom, como eu gosto de ser bem transparente, estou utilizando o Joga 10 News para ver os prováveis do Paulistão. Então o Camilo aí trouxe essa novidade para a gente. Por enquanto tem apenas dois clubes, mas vamos lá. Mirassol e São Paulo, o primeiro jogo que abre a rodada. Então a gente já tem algumas novidades, né? Lucas está fora, Ferreirinha em dúvida com o Eric, o Elton Rato provável que joga e está em dúvida no Cartola. Na parte defensiva, olho nesse cara aqui, né? Que pode jogar o Igor Felizberto. A vantagem é que o São Paulo vai ser o primeiro jogo, então a gente vai ter informação da escalação. Água Santa e Botafogo, também tem algumas novidades, né? Júnior Toddinho, Bruno Xavier e Nenhum Forosco jogaram. O Express está cravando outro jogador lá. Olho nesse Luan Dias, excelente jogador, deu uma assistência. No Botafogo, eu gosto dos laterais de Vitor Itássio jogando avançado. Se pintar o SG, pode estourar a pontuação, tá? Então jogador que pode ser um diferencial jogando avançado junto com Leandro Pereira e Alex Sandro, né? Que é a dupla de ataque do Atlético do Botafogo. Pode ser uma boa. Então esses aqui são os jogos de terça. Então já tem algumas dicas aqui que são importantes, né? O SG do São Paulo vai ficar esperto com o banco de reserva. Os dois laterais do Botafogo e Luan Dias é o destaque do Água Santa. Jogos de quarta-feira, a gente vai ter um Corinthians contra o Ituano. Com o potencial aqui de... O Anjo Romero está muito mais à frente do Iroalberto. O Matias Rojas sem minutais, tá? Entre Matias Rojas e Ranieri, né? Então fica essa dupla aqui de ataque e meio de campo para essa temporada do Corinthians. Pode vir a superar aí alguma surpresa. Na parte defensiva sem nenhuma novidade. Aqui o Ituano tem o Salatiel que eu gosto bastante. O Eduardo Pessoa, o Tony Anderson. Então pode ser um ambas marcas nesse jogo. Bragantino e Guarani. Jogo difícil também, porque o Guarani foi surpreendido na primeira rodada. Aqui está aparecendo um 3-5-2, mas o Lancante da lateral. O Andrés Hurtado é o outro lateral também, jogando um pouco mais avançado. O Juninho Capixaba volta, tá? No próximo jogo aí, com certeza ele joga. Então vamos ficar esperto em relação a isso. E a grande surpresa no ataque é o Thiago Borda no lugar de Eduardo Sacha. Impressionante, hein? No time do Guarani. O que a gente tem de nomes que é conhecido? O Camacho jogou no São Paulo. Jogou no Santos. Jogador de desarme. E o Dereck. Dereck é um jogador bastante ofensivo e tem média básica. Acho que falta atualizar ainda os jogadores. Mas vamos passar o olho, pelo menos na escalação do Palmeiras, como é que foi, né? Breno Lopes, Rony, Rafael Veiga, Vanderlan, Mike, Zé Rafael, Richo de Rios, Murilo, Gustavo Gomes e Marcocha. Opção do Palmeiras com 3 zagueiros, né? Como vocês podem ver. Vai jogar os dois laterais avançados. Deixa eu ter uma olhada. O Palmeiras vai enfrentar, acho que é a Ponte Preta. Não, Palmeiras e Inter de Limeira. Então, não está atualizado aqui ainda, né? Mas o Joga 10 está colocando aí os prováveis, né? Isso pode ajudar bastante a gente. Está vendo? A última atualização foi dia 21. Então, falta ainda atualizar aqui, ó. Dia 20, ó. Então, mas com base nas escalações que tem aqui, já dá para você ter um... Montar os times aqui. Só tem uns 5 da Série A, né? Por enquanto. E o Água Santa, que também é um time maço. Então, eles estão atualizando ainda, né? Quem quiser também, ó. Tem Campeonato Carioca, Bundesliga, Premier League, Liga dos Campeões e La Liga. Fechou? Série A também do Campeonato Italiano. Eu já passei o olho nos prováveis, né? Dentro dos que a gente tem ali do possível. Agora vamos dar uma olhada agora nos jogos, né? De hoje, montar uma variação para vocês com jogos de terça-feira. Então, como a gente vai ter um Água Santa, Botafogo, São Paulo e Mirassol, vamos fechar o SG do São Paulo para fazer uma variação com os defensores, né? Ficar esperto com aquele Igor Vinícius que está em dúvida. Ó, vocês podem ver. O São Paulo perdeu o SG. Mesmo assim, cara, o Elton fez 6,40 de média básica. Um jogador que jogou bem. Teve ali 5 desarmes. Então, com essa nova pontuação aí, igual a do Cartola, é bom focar nos laterais. Ó, Igor Vinícius, 2,40. Ó, no gol Rafael, na parte ofensiva a gente vai ter 3 opções. Eu vou ficar com o Carlério e o Luciano. No meio de campo não vou escalar ninguém, tá? O único que joga bem ali mesmo, né? Pelo que a gente mostrou na primeira rodada. Vai ser o Lucas Moura e mais um Elton Rato. Dá para colocar. Mas o Lucas Moura não joga. O Rato ainda está em dúvida. Pode ser que não jogue. Jogue o Eric no lugar dele. Mas aqui, por enquanto, a gente mantém os dois na frente. Aí, no meio de campo, vou fazer uma ousadia com o Agua Santa e Botafogo. Luan Dias é um bom jogador. Como eu falei, tem potencial. Igor Henrique também é um bom jogador. E na frente, eu vou com o Leandro Pereira. Para fazer aqui um do Botafogo, pensando em ambas marcas. E aqui na parte defensiva, eu vou com esse Jean, velho. O Jean é um jogador de média básica. É um lateral que joga avançado. Ó, finalização defendida, finalização para fora. Pode pintar uma assistência dele. Então, vai ser um diferencial aqui nessa zaga do SG, do São Paulo. Ó, então, deixar aqui, ó. No banco de reserva, a gente tem que lembrar que o time de São Paulo tem um jogador que está em dúvida. Então, a gente tem que olhar aqui, ó. Se eu não me engano, é o Felipe. Deixa eu ver se tem ele aqui, ó. São Paulo, ele tem um jogador que vai jogar aqui, ó. Ó, Igor Felisberto. Aparentemente, não tem ele aqui para escalar, né? O Igor. Mas, a gente aguarda aí, ver se aparece esse jogador para poder escalar até o final do dia. Então, vamos para o Jean Drey, calar o banco aqui. Então, galera, esse aqui ficou o nosso time para terça-feira, né? Com algumas variações que eu acho bacana. Dois jogos. Se tiver dois SG, pode dar uma formação de um 5-2-3 ou até um 5-4-1, dependendo se nenhum atacante marcar gol. Então, eu acho bom fazer vários tipos de variação. E também é o tradicional 4-3-3, né? Que a gente tira aqui o Jean, que foi a nossa aposta. E colocaria, por exemplo, o meio de campo do São Paulo para fazer as variações. E dá para montar bastante time. Por enquanto, esse time aqui eu vou salvar, né? Como o YouTube 0-1, para a gente saber se esse time vai bem. Então, bora agora para analisar os jogos de quarta-feira. Jogos de quarta-feira. A gente vai ter muitas ligas aqui, que são quarta e quinta. E aí a gente tem Português e Bragantino. Vejo o Bragantino mesmo perdendo no primeiro jogo favorito. Lituano e Corinthians. Um jogo que pode dar ambas marcas, mas com Corinthians favorito, lógico. Guarani e São Bernardo. Aqui um jogo difícil, né? O Guarani jogou bem contra o Corinthians. São Bernardo também jogou bem no primeiro jogo. Ganhou de 2x0. Pode pintar um SG para ambos os lados aqui. Então, 50-50. Palmeiras e Inter de Lemeira. Aqui eu acho que dá para focar na parte ofensiva, em peso, né? Acho que o Palmeiras tem que mostrar o seu futebol jogando em casa. Santos e Ponte Preto na quinta-feira. Santo André e Novo Horizontino. O olho no Novo Horizontino pode ser uma surpresa nesse Paulistão. Sempre joga um time bastante ofensivo. Então, esses aqui são os jogos. E eu vou fechar a defesa primeiro do Palmeiras, né? Que é um dos favoritos. Já colocando também a parte ofensiva. O Palmeiras é muito fácil de montar. Tem 5 defensores. Então, você acaba tendo muita opção com o Rafael Veiga no meio de campo. E dobrando o ataque. Você vê. Você já montou aqui. E o restante você faz variação, né? Aí eu vou escolher na parte ofensiva. O atacante do Bragantino. Que é o primeiro jogo que abre a rodada. Pô, o Thiago Borda. E o meio de campo Lucas Evangelista. Então, a gente fechou já um time muito rápido aqui, ó. Com as opções que tem, né? Então, você vê. Dá para fazer muito time, velho. Com opção de Bragantino e Palmeiras. Esse aqui ficou a nossa variação de quarta e quinta. Então, galera. Esse aí ficou a nossa análise, né? Para esses jogos de quarta e quinta. É do Campeonato Paulista. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí. Ainda vai ter jogo único de Palmeiras. Jogo único de Santos e Ponte Preta. Então, eu vou cobrir todos os jogos lá no grupo VIP, tá? Então, a gente vai mandar as variações de todas essas competições que tem aqui no Express. No Campeonato Paulista. Se você quiser fazer parte desse grupo nosso lá do Cartola Express. Me chama aí. O meu contato está na descrição desse vídeo. Então, eu aguardo vocês lá. Quem quiser fazer parte da nossa equipe. Fechou? Então, muito obrigado a todos. Boa sorte aí e valeu!